Agora, aqui em relação à segurança, que você tem falado muito também, Cracolândia, inclusive você pensa em mudanças maiores na Guarda Civil e Cracolândia, eu queria que você explicasse para a gente quais são as suas propostas. Vamos lá, o primeiro ponto que você colocou é transformar a Guarda Civil Metropolitana em Polícia Municipal, inclusive aprovei um projeto na Comissão de Segurança para que a Polícia Municipal possa abordar com base na fundada suspeita, porque, qual que é o absurdo que vem acontecendo? Mesmo com o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que a Guarda Civil Metropolitana é força de segurança pública, você tem um caso de Guarda Municipal que achou uma tonelada de cocaína com o sujeito e abordou com base na fundada suspeita, como determina a nossa legislação. O sujeito é condenado por tráfico na primeira instância, tem a confirmação no colegiado na segunda instância, chega no Superior de Justiça, eles anulam a condenação por tráfico de drogas porque alegam que a Guarda Municipal não teria competência para fazer essa abordagem, mesmo com uma decisão do Supremo colocando as Guardas Municipais no rol constitucional de Forças de Segurança Pública. Então, esse meu projeto dá essa segurança jurídica para que as polícias municipais possam atuar e acho que isso precisa ser também referendado por legislação municipal. A minha orientação, e um dos problemas que a gente mais tem sofrido na cidade de São Paulo, é antes que a gente não podia andar com o celular na rua. Hoje a gente não podia andar com o celular dentro do carro, que quebra um vidro e leva o celular. A minha orientação com a epidemia de roubos que a gente está tendo na cidade, para além de já ter aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado um aumento de pena para furto, roubo e receptação, e eu quero ressaltar aqui receptação porque ele é o elo econômico que incentiva o roubo e o furto, se não tem quem receba, se não tem quem venda, não tem o incentivo para você roubar, porque você não consegue desovar aquilo, esquentar aquele dinheiro posteriormente. Então, que aliás é um projeto que Tabata e Boulos não votaram, nem que votaram contra, marcaram presença e se ausentaram da votação, acho que para evitar desgaste de votar contra em ano eleitoral, mas isso eles vão me responder no debate. Orientação em relação ao roubo. Polícia municipal, polícia militar, viu um sujeito apontando a arma para a cabeça de um cidadão, mata. Vai agir em legítima defesa de terceiro. Isso está absolutamente respaldado pela legislação, não estou defendendo nenhuma loucura aqui. Um outro ponto, que nós tenhamos uma política de tolerância zero no sentido de levar para a delegacia mesmo os crimes de menor potencial ofensivo ou as contravenções penais. Então, o sujeito pichou, o sujeito vandalizou, vamos levar e vamos combater ostensivamente dos menores crimes justamente porque os menores levam aos maiores. A degradação do ambiente urbano, sujeira, vandalismo, falta de iluminação, falta de ronda ostensiva. A Marta acabou com a Romu, que era a ronda ostensiva municipal, que era a rota municipal. Eu pretendo recriar a rota municipal para a gente ter ostensividade, para a gente aliar com o programa de zeladoria urbana, para a gente aliar com o programa de iluminação 100% em LED, não só para iluminar a cidade. Ajudar na redução de crimes em Nova York, Safe Streets, reduziu em 50% a criminalidade. Em Bogotá, em 30%. Aqui, não tenho a menor dúvida de que a gente pode ter índices parecidos também. Aliado ao sistema que já é implementado em Mogi das Cruzes e São José dos Campos, de câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial, vinculadas com a Secretaria de Segurança do Estado, com o Cortex, que é o sistema do Ministério da Justiça, a gente consegue reduzir drasticamente a criminalidade na cidade. E o crime organizado? Vamos falar sobre isso também. As câmeras com reconhecimento facial também contribuem no combate ao crime organizado. Como eu disse, há uma integralização. Vamos explicar como é que essas câmeras funcionam. O primeiro ponto é reconhecer a face de qualquer pessoa que esteja no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública ou do Cortex do Ministério da Justiça. Para você estar no Cortex do Ministério da Justiça, você precisa ter cometido o crime federal, você precisa fazer parte de organização criminosa. Então, o primeiro ponto é, se você já passou pela polícia, se você está no Banco Nacional de Mandado de Prisão, você tem um mandado de prisão expedido contra você, você faz parte de uma facção criminosa, você é do crime organizado, a câmera vai te reconhecer e a gente vai mandar a polícia e você vai ser preso. São José dos Campos reduziu em 70% o número de roubos, 40% o número de homicídios com essa tecnologia que dá para ser trazida para a cidade de São Paulo. O outro ponto, e aqui me baseando na iniciativa da Itália, que foram as forças-tarefa anti-máfia, juntar a Polícia Municipal com a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público para a gente fazer uma força-tarefa anti-PCC. A gente sabe que hoje o PCC comanda uma grande área de tráfico na região da Cracolândia, que é um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública, é um problema de assistência social, e a gente vai atuar nessas três frentes integradas para ajudar a solucionar esse problema em relação à saúde. A gente tem 12 milhões de habitantes e 39 leitos de drogas na atenção psicossocial. 39 leitos não é nada para a cidade de São Paulo. É impossível, mesmo que toda a Cracolândia voluntariamente fosse, buscasse o centro de atenção psicossocial, se fosse buscar o programa, a rede de saúde mental do SUS da cidade de São Paulo, não encontraria respaldo, não encontraria tratamento. Aliás, parte de quem a gente interna involuntariamente, compulsoriamente, ou mesmo voluntariamente da cidade de São Paulo, tem que ir até Itapira, o Hospital do Bairral, que eu tive recentemente, que é uma referência maior da América Latina, tem mil leitos, tem um atendimento maravilhoso, 400 mil metros quadrados, e tem um tratamento de ressocialização que é, assim, surpreendente, para além de, pô, é música, é plantação de horta, é piscina, churrasqueira, quadra, esporte, é fisioterapeuta, é psiquiatra, é psicólogo, um atendimento completo, apesar do preconceito que o governo federal e o Ministério da Saúde têm com hospitais psiquiátricos, eles são fundamentais, e uma das propostas que eu tenho para a Cracolândia é justamente a internação compulsória, porque a pessoa que está usando o crack, está viciada em crack, já não tem autonomia de vontade, já não tem a condição de decidir por si próprio, e por isso precisa ser internado compulsoriamente, mas mais do que isso, a Prefeitura precisa advogar em juízo para defender os psiquiatras que dão os seus laudos e depois são processados pelo Ministério Público por dar aquele laudo, porque é injusto, o sujeito está cumprindo com a sua função, o médico psiquiatra está agindo de maneira profissional, e aí tem que tirar do próprio bolso para pagar advogado para se defender de Ministério Público. Tanto para a Polícia Municipal, como para os psiquiatras, para os profissionais de saúde que atuarem nas internações compulsórias e para os profissionais de segurança. Em todas as hipóteses, nós vamos utilizar a Procuradoria do Município para fazer a defesa em juízo desses profissionais, eles não terem que tirar do próprio bolso. Mas, para além do sistema de inteligência artificial e reconhecimento facial funcionar para identificar os criminosos que nós já conhecemos, eles também identificam novos criminosos. Como? Se você acabou de ser assaltado na Avenida Paulista, você vai falar, olha, acabei de ser assaltado, desculpa o exemplo, mas o sujeito de terno, a carvata dele tem bolinha, ele está com uma camisa azul e está de sapato preto. O sistema, ele vai mostrar automaticamente todas as pessoas da Avenida Paulista que têm as características que eu descrevi para ele. E imediatamente o sujeito vai ser reconhecido e vai ser preso. Inclusive, dentro das próprias UBS, das unidades de pronto atendimento, você teve um caso lá em São José dos Campos Curiosos que o traficante foi levar uma avó para uma consulta médica e saiu preso, porque você tem a Câmara de Reconhecimento Facial dentro da própria UBS e muitas vezes, quando tem troca de tiro com um criminoso, ele vai para uma UPA para salvar a própria vida. Mas dentro da UPA vai ter a Câmara de Reconhecimento Facial. Se ele for salvar a própria vida, a gente salva a vida dele, mas depois ele sai preso. Agora, a gente viu no Rio, por exemplo, estou dando esse exemplo para todos os candidatos que vieram aqui. O caso Marielle mostrou que o crime organizado estava ali, o plano diretor estava atuando fortemente no plano diretor, porque as milícias tiveram um tempo, enfim, uma influência enorme, e no setor imobiliário estavam expandindo, e há uma área econômica onde eles estão expandindo, enfim, uma atuação econômica muito forte. Como é que você vê isso em São Paulo? Vamos lá. É absolutamente diferente em São Paulo, Mara. Diferente do Rio de Janeiro, nós não temos o que a gente chamou, e aprovou inclusive na legislatura passada, de novo cangaço, de domínio territorial de facção criminosa. A natureza da atuação do PCC em São Paulo é muito diferente da atuação das facções criminosas do Rio de Janeiro. Em São Paulo, não há nenhum lugar que a polícia militar não suba. Não há, como a gente vê no Rio de Janeiro, e vários relatos de amigos, deputados, moradores do Rio, que falam, quando sou assaltado, aí tem, sei lá, tem um airtag dele lá na bicicleta, na moto, no carro, foi para determinado lugar, eu vou para a polícia, o cara fala, é lá não dá. Aqui não tem isso, aqui não tem lá não dá. Aqui, todo lugar, a polícia militar de São Paulo pode ingressar e pode subir. Então, são naturezas de problemas distintas. Agora, quem há o avanço do PCC na cidade, inclusive, a Cracolândia só aumenta e também, eu não tenho a menor dúvida de que o fluxo de usuários de crack também é utilizado para especulação imobiliária. Mas tem infiltração nas empresas também, Vou falar disso. É outra ramificação do crime organizado. Vou falar disso logo em seguida. Há o domínio do tráfico e a especulação imobiliária e outra atuação, muito bem colocada pela Denise, a atuação do PCC em contratos públicos. E isso, na minha gestão, só acabar. Vamos colocar um pente fino em todos os contratos de todas as áreas e qualquer condenação de envolvimento com crime organizado, esses contratos vão ser rompidos. E nós vamos fazer uma investigação mais escritoriosa do que se faz hoje pela Contradoria em relação às pessoas que estão envolvidas nesse contrato. Porque hoje, o PCC está no nível de organização que ele paga cursinho de direito para o sujeito passar no Ministério Público e para passar na magistratura. É esse o nível de organização criminosa que a gente está falando hoje. A gente está falando literalmente de um Estado paralelo. E se a gente está vivendo um livre mercado de Estados, o poder público está perdendo para o PCC. Hoje, nós estamos perdendo para o PCC. Então, nós precisamos... Uma das minhas propostas é justamente a criação dessa força-tarefa em parceria com o governo do Estado, em parceria com o Ministério Público, em parceria com o governo federal para a gente fazer o enfrentamento e utilizar a inteligência e principalmente o combate. Foi descoberto recentemente que o PCC, no Estado de São Paulo, não sei qual é esse número no município, ainda não foi levantado, mas tem 1.100 postos de gasolina que usam para a lavagem de dinheiro. Precisamos ter uma força-tarefa dos postos de gasolina para combater a lavagem de dinheiro do PCC. Agora, esse é um problema só de São Paulo, Guiaini, falando com o deputado federal. O Congresso não poderia cuidar disso também, porque eu conversei recentemente com um dos que cuidam da investigação relacionada às empresas de ônibus. Ele falou, se nós somos em outras cidades, isso acontece da mesma forma se começarmos a investigar, e outras ramificações empresariais. Então, você vê que pode ter uma conivência em meio geral ou falta de fiscalização com relação a isso. Fiscalizar município não é competência do Congresso Nacional. Agora, que eu concordo com você, Denise, que há uma omissão do Ministério Público, que há uma omissão de forças policiais, e que há uma omissão, e que há uma participação de prefeituras e de administrações municipais ao redor do Brasil e ao redor do Estado em contratos com o crime organizado, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, já é crime, para falar sobre, falando aqui com o chapéu de deputado federal, já é crime, as penas eu aumentaria e tenho um projeto para aumentar, mas hoje já dariam cadeia por um tempo razoável. Agora, essas pessoas nunca são descobertas, essas investigações nunca são feitas, ou elas começam e acabam dando em pizza, ou o sujeito até é condenado na primeira, na segunda instância, chega no STJ ou chega no STF por uma questão formal, não por uma questão material, a investigação acaba sendo anulada e por uma questão formal que até, se a gente for tratar de algumas delas aqui, acho absolutamente questionáveis. Então, eu acho que, nesse sentido, é papel muito mais das próprias administrações municipais, dos prefeitos que estão combatidos e estão imbuídos do espírito de combater o crime organizado como eu estou e da atuação do Ministério Público também, que, assim, eu não vou também dizer que é fácil e jogar toda a responsabilidade nas costas do Ministério Público, porque o Lincoln, por exemplo, que é o promotor responsável, salvo engano, que veio de Presidente Prudente, e que está responsável por a investigação das empresas de um, tem que andar com 40 policiais todos os dias. Então, eu não vou falar também que é a coisa mais fácil do mundo, que também não estou exigindo que todo mundo vista a capa de herói, mas é um sacrifício e é uma atitude e é um peito e é uma cara a tapa que agentes públicos, inclusive deputados federais, candidatos, precisam dar se a gente quiser avançar no combate ao crime organizado antes que o ponto se torne irreversível. E aqui, com todo respeito ao Rio de Janeiro, Mara, eu acho que, em boa parte, o domínio territorial lá, considerando o que nós temos hoje para enfrentar o crime organizado lá, se tornou irreversível. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.